Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa visita à cidade de Poá, cemitério municipal de Poá, cidade da Grande São Paulo, região leste, indo para a região do Alto Tietê, que está bem ali no fundo, bem lá no fundão, Suzano, ali é Suzano e depois ali já é Mogi das Cruzes, Alto Tietê. E nós estamos nesse cemitério aqui, fundado em 1942, cemitério bastante interessante, é o que vemos por aqui, tem alguns probleminhas, probleminhas clássicos de cemitérios brasileiros, como roubo de tampas, roubo de placas, fotografias e coisas do gênero. Infelizmente, nosso país vive momentos muito difíceis e é isso que está acontecendo. E olha só, ele tem uma área de túmulos, que é essa aqui, e tem uma área de covas. Vamos ver primeiro os túmulos, eu gosto muito de ver túmulos, porque os túmulos geralmente tem arte tumular. Vamos ver como é que funcionam as coisas nessa cidade aqui, como é o tipo de arte tumular daqui. Olha só que interessante, aqui fizeram uma capelinha em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Olha só, já estou virando, já não fugi mais do catecismo. Uma capelinha muito bonita, olha só a Nossa Senhora de Aparecida, deve ser com a senhora que está enterrada aqui, Família Caldas, muito bonito. Infelizmente, aqui embaixo está sem a tampa. Fizeram uma capela mesmo, toda em vidro. Os demais, olha só, tem arte tumular em bronze, é bronze? Acho que é, mas está sem as mãos. Família Najib Maluf, não, Lebano Lebani, Mazarovski, Souza Noronha. Tem muitos túmulos aqui abandonados, viu? Ih, tem gente ali. Família japonesa. Essa região tem muita colonização japonesa. Mais um aqui, outro ali. Dá para ler aí? É uma região de muita colonização japonesa. Eles aqui em Poá, Suzano, Moji. Eles trabalham muito no Cinturão Verde da Grande São Paulo, que são aquelas plantações de verduras e legumes. Verduras e legumes de São Paulo são plantadas nessa região. Ih, está passando o carro. Não, não, não está. Vamos continuar. Bem tranquilo aqui, viu? Muito tranquilo. Aqui tem uma pracinha. Com uma fonte. Deixa eu ver se essa fonte está funcionando. Está fraquinha, né? Deve estar faltando água. E Poá é uma estância hidromineral. É a cidade das... Ah, olha só que legal. Família Tanaka. É a cidade das águas minerais. Essa área aqui está meio triste, viu? Já falei, faltando muitas placas. Nossa, muitas famílias de origem oriental. Vamos lá. Lembrando sempre Eu tento sempre mostrar Fotos E placas Sempre de túmulos mais antigos Aqui é 2016, 2018 Não dá Olha, esse aqui Família Passos Melo Infelizmente sem a O barulho lá dentro Deve ser rato Teve um enterro recente aqui Não, olha esse aqui Deixa eu ver como é que está a situação Muita, muita gente O pessoal deve estar perguntando Por que eu evito filmar Túmulos Com fotos E placas Mais recentes Você tem que ver que as pessoas Tem que haver um pouco de respeito também Com as famílias Que dos entes, desses entes Que se foram São enterros muito recentes Muito novos A tristeza ainda está Ainda está Marcada Então se você Mostrar alguma coisa Assim Pode fazer com que A pessoa reviva Todo aquele momento Então vamos respeitar um pouco Né Essas placas Onde De enterros mais antigos Geralmente as pessoas Já Os parentes mais próximos Já se foram Ou então as feridas Já foram Sanadas Esse todo em porcelanato Família Arakawa Vamos entrar nessa área Com sombra Aqui Está bem quente Hoje Muito, muito quente Ele é bonito Viu Esse cemitério Não é feio Não Está um pouquinho Mal tratado Todos os portugueses Olha só João de Oliveira Mendes Nascido Primeiro de dezembro De 1896 Portugal Morreu em 79 Cândida Pereira Maria Madalena De Carvalhos Mendes Vou deixar aí Para vocês verem As placas Ouvir vozes Vocês ouviram aí? Olha só Deixa eu ver Se tem placa Se tem alguma coisa É Ainda bem que não tem Bom Eu vou mostrar Sem identificação Deixa eu ver Quem é Que está aqui Olha o que parece Uma criança Sim É uma criança Não vou Poder mostrar a placa Mas vocês podem ver Que a família Teve todo carinho Com ela Deixa eu ver Quantos anos Viveu essa criança Ah não Não é uma criança É um É um idoso Não sei por que Tem o O ursinho do lado Mas comentei Recente Não vou Não vou mostrar Em respeito A família Eu estou ouvindo Vozes Acho que é lá na rua Deu agora Uma gargalhada Assim espero Espirro É lá fora É lá fora O pássaro preto 2004 Quadra geral Ah essa famosa Quadra geral Aqui também é um enterro Recente Eu vou mostrar De longe Só para vocês verem É uma mãe Os filhos Fizeram Homenagem a ela Bom Mas devemos lembrar Que não se deve Homenagear As mães Somente Quando elas morrem Opa Tem um carro Passando aqui Olá Tudo bem Rapaz É Ele falou tudo Rapaz Acho que ele viu Que eu estava filmando E praticamente Autorizou Ah São os túmulos Mais antigos Aqui Olha isso aqui Eu vou tentar mostrar Aqui Dá para ver Muito bonito É realmente Esses aqui São os túmulos Mais antigos Deixa eu chegar Desse lado Aqui Eita Tem carro ali Passando Vou abaixar Tá demais É Esse túmulo É de Santa Popular Aquela túmulo ali Branca É criança Santa Popular Aqui Olha onde Na 13 e 14 Angina Angina Tá bom Brilhado Vamos ver Se a gente acha Ah 13 e 14 Eu vi um túmulo ali Eu achei que fosse Santa Popular Nossa Aqui são Túmulos de crianças Aqui ele tem uma aparência Meio de abandonado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Essa que nasceu e morreu no mesmo dia Meu Deus Meu Deus Aqui somente crianças nesse ponto É com certeza ele já sabe o que eu estava fazendo aqui Esse lugar é só de crianças Vou chegar mais perto ali Ah é uma área separada do cemitério Tem esse muro aqui Quadra 14 Acho que ele não entendeu o que eu falei Deixa eu voltar lá onde eu estava Peraí que tem gente Olha só Aqui é só crianças Tem um senhor aqui Mas o principal são crianças Deixa eu ver o que é isso aqui Ah é essa criança aqui Não tem Eu não pesquisei Não vi Do que se trata Mas tem muitas bonecas aqui Essa aqui que ela falou que é o anjinho Conecas antigas Uma criança bonita Olha Que triste Muito triste Os súmulos bem abandonados aqui Em qualquer identificação Vou chegar desse lado de cá Família Aleixo Esse aqui está Está parecendo o túmulo do cemitério da quarta parada Família La Torre Não tem nenhuma marca Identificação Nada Setor 77 Quadra 9 Deve ser isso Está escrito De novo nos anjinhos Não Não São crianças Mas está misturado com adultos aqui também Não tem nenhum Não tem muitos 1996 olha só aqui cresceu uma árvore quantas plantas esse lado é o ossário geral está fechado está meio abandonado esse lado de cá que árvore é essa? alguém pode dizer que planta é essa? alguma coisa fizeram aqui não dá para ver lá estou sem a lanterna não trouxe a lanterna ou eu trouxe? deixa eu ver não dá para ver, está muito escuro está tão escuro que a lanterna não desfaz o breu que está lá é, são mais crianças aqui e tem enterro recente com licença nossa, muita criança enterrada aqui fico imaginando o que será que acontece nessa cidade meu Deus nossa, que ossário, que ossário estranho com licença com licença 1 só no eu 1 3 4 5 e é 1988 Estou ouvindo vozes 1981 Não dá pra ler não 1982 dá pra entender a língua Paulo Martins 1990 Uma bola de futebol aqui Vou voltar pra cá A CIDADE NO BRASIL Muita coisa esquisita aqui Gente Essas vozes são de lá de fora Tem uma rua aqui atrás A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu Tá abandonado isso aqui Arrancar essa cruz De algum lugar E jogar aqui A CIDADE NO BRASIL As vezes eu tenho a impressão que passou um bombardeio aqui Viu Olha só Esse aqui totalmente desabado Tem sacos ainda com ossos Meu Deus do céu Muita coisa vai se perder Tem gente aqui dentro do cemitério Água com esponja Deixa eu entrar aqui Com licença Peço licença Olha essa senhorinha aqui Nasceu em 1912 Morreu em 1999 Maria Martim Fonseca Olha que bonito Opa Criança É Houve um inteiro recente aqui E aí E aí o ossário vai até lá na frente Mas tá todo destruído Deixa eu ver desse lado de cá Com licença Associação Capoeira Sem identificação Muita coisa sem identificação aqui É um cemitério municipal Muitos são pessoas de baixa renda Então os túmulos não são assim tão Não tem o devido cuidado As vezes né Olha tem uma árvore nascendo aqui Mas tem muita coisa que a própria administração Deveria fazer né Limpeza pelo menos Deixa eu ver aqui Vamos continuar aqui Meu senhor Jesus É No começo eu elogiei o cemitério Mas Agora eu sou obrigado a Falar que as coisas não estão tão bem As que não O que será que é isso aqui É o banheiro Gente essa Essa exploração tá dando muito Pano pra manga Meu Deus O que será que acontece aqui Nossa tem terra no banheiro Gente do céu Por que será que tem isso aqui Deixa eu ver desse lado de cá O que acontece O que mostra Gente acho que tem nóia dormindo aqui Olha só O que foi que eu falei Tem nóia morando aqui Meu Deus do céu Deixa eu sair daqui correndo Tem nóia morando aqui Nóia é o morador de rua Esse aqui deve ser o cruzeiro Sim é ele Cruzeiro velário Vamos pedir toda Com toda a O respeito Pedir licença Velário aqui tá sem velas Momentaneamente Lugar quente Aqui é quente Esse lugar aqui do velário É bem quente Deixa eu entrar aqui Desse lado de cá Vamos ver o que tem aqui Ali no fundo Onde é a serra de A serra de Mogi Santo Antônio Olha a linha de pipa Olha Olha A linha de pipa Gente nesse Esse cemitério é o seguinte Na entrada Ele parecia Deve ter gente aqui Trabalhando aqui dentro Vou falar baixo Na entrada Ele parecia Bem cuidado Bonitinho Coisa e tal Só que andando nele A gente viu que o negócio Não tá bem assim Não tá bem Arrumado não Essa é a capela Deixa eu ver se tem Alguma coisa Deixa eu ver se dá pra ver A capela aqui Tá fechada Dá pra vê-la por aqui Capela Dom Bosco Damos sempre graças a Deus Por todos vós Lembrando-nos Sem cessar De vós Nas nossas orações Tessalonicenses 1, 2 Damos sempre graças a Deus Por todos vós Ah Não Cuidado E foi aquilo passando. Uma pombinha. Duas pombinhas. A gente fica assustado. Um monumento. Deve ser os japoneses. É um túmulo. Não sei porque está escrito aqui atrás. Tem gente passando. Deixa eu virar para cá a câmera. Tem um túmulo bem antigo ali. Deixa eu mostrar. A capela é bem antiga. É, o cemitério de 1942, ele deve ser dessa época. Mas tem um túmulo aqui bastante antigo. Vamos ver. Nossa. 1932. Oswaldo Saad. 1918 ou 1932. Saudade de sua mãe e de seus irmãos. Esse é o túmulo mais antigo dele. Vamos passar para aquele lado de lá. É, aqui são túmulos bastante antigos. Geraldo Simões, 1915 e 1955. Só 40 anos. Odete Couto, 1920 e 1939. Só 19 anos. Francisco, 1898 a 1968. É, 70 anos. 70 anos? É isso mesmo, 70 anos. Estou bom de matemática. Dona Maria Parteira. Nossa, que interessante. Ela era parteira. Ela trouxe a vida, muita gente. Fazer essa homenagem aqui para ela. 1936 a 1996. Morreu jovem ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o cara tá falando ali 38 graus realmente tá bem quente tá bem, 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 bem super, super, super quente que flores bonitas vocês ouviram o cara falando do outro lado do muro ali? o cemitério é pequenininho ali atrás já são as casas e o cara tava reclamando dos 38 graus hum, exumação pelo tipo de roupas são meu Deus do céu foi feita uma exumação aqui ainda tem os cabelos dela olha ali embaixo bom, já sai daqui isso é a maior prova prova de que nós não somos ninguém, viu nós vamos ser lembrados no futuro só pelos nossos atos pelas coisas boas ou más que fizermos, né por isso, gente façam só coisas boas na vida façam só o bem desejem o bem é difícil é difícil desejar o bem pra todo mundo principalmente nessa época, né nessa época pós-pandemia que as pessoas ficaram ainda mais individualistas dá um desrespeito, viu com o falecido, viu perpétua fala isso perpétua mas não tem um nome é, essa aqui é realmente a área mais antiga do cemitério e a parte mais alta também deixa eu ver o que que tem naquela naquela torre ali ah, deve ser uma torre de observação torre de segurança é realmente uma torre de segurança estava sendo construída e foi abandonada ali embaixo o rodoanel no fundo ali a serra de de Mogi pessoal, já está dando quase 40 minutos de gravação eu vou fazer o seguinte eu vou encerrar por aqui vou pedir pra vocês likes como sempre e eu vou eu prometo a vocês vou voltar a esse cemitério peço a vocês pra não deixarem de curtir compartilhar se inscrever no canal acionar o sininho de notificações e também não deixem de opa sem querer eu achei mais um túmulo aqui e também não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores vai divas e divos artigos religiosos e também caminho do pinhal sebo e antiguidades gente fui, tchau, tchau